O Peugeot 208 é um hatch agradável, bonito e que merece espaço no mercado brasileiro. Teste Win comprove! Incrível como o modelo hatch Peugeot 208 ainda não emplacou no mercado brasileiro. O carro tem tudo para agradar o consumidor brasileiro com um bonito design, ótima motorização e bons itens de segurança e tecnologia. O Peugeot 208 sempre foi um hatch que me agradou bastante. Nós estamos avaliando a versão Allure e é um carro com motor flex, 118 cavalos de potência quando movido a etanol, um câmbio de seis velocidades. Mas muito agradável, bom para arrancadas, bom nas retomadas, bom na velocidade de cruzeiro, um consumo agradável e muito gostoso de dirigir, muito gostoso. Eu não sei porque ele não emplacou muito no mercado brasileiro. Quem sabe agora com a Stellantis comandando a Peugeot, esse modelo não vai crescer um pouco mais. E realmente o consumidor brasileiro prestar atenção nele e ver que ele é um bom hatch. É um hatch que agrada. Nós estamos fazendo uma avaliação dele hoje e você vai acompanhar com a gente aqui mais alguns detalhes sobre o Peugeot 208 Allure. A princípio, as queixas ficam por conta de um preço um pouco elevado, da falta de uma motorização turbo e também de um pós-venda irregular. Numa ação forte da própria Peugeot, o preço foi reposicionado dando uma pequena aliviada e o pós-venda foi reforçado, com algumas ações que ajudaram a mostrar as reais qualidades do modelo. A aposta agora é que sob o guarda-chuva da Stellantis, a Peugeot seja fortalecida e o modelo 208 em particular ganha novos atrativos, especialmente o motor turbo, passando a agradar ainda mais ao consumidor brasileiro. Hoje, o Peugeot 208 é comercializado em três versões, Active, Allure e Griff. Com motorização 1.6 flex de quatro cilindros, o Peugeot 208 gera uma potência de 118 cavalos quando movido a etanol e 115 quando movido a gasolina. A esse conjunto está acoplado um ótimo câmbio de seis velocidades. A velocidade máxima do carro é controlada, chegando até 190 km por hora. Com um agradável design, o Peugeot 208 tem uma cara de esportivo com um pequeno toque de agressividade e um conjunto de luzes que destacam ainda mais a sua beleza. Em termos de segurança, o Peugeot 208 não faz feio. São seis airbags, controle de tração e estabilidade e assistente de partida em rampa, dentre outros itens. Internamente, o veículo também é agradável. O volante, um dos destaques, com um tamanho que leva à esportividade, tem vários controles ali à mão do motorista. O espaço interno é o tradicional de um hatch. Nada de muita folga para os ocupantes. E além de rodas de liga leve de 16 polegadas, o Peugeot 208 tem um porta-malas com capacidade para 285 litros. O hatch da Peugeot tem muitos atrativos. Mas se você ainda acha que ele pode dar mais, vai ter que aguardar os próximos passos da montadora. Especialmente no que diz respeito a uma nova motorização. Por enquanto, é o que temos. E olhe que o Peugeot 208 é uma boa opção do mercado brasileiro. Se você não testou um ainda, está na hora. Teste e tire suas conclusões.